Beleza pessoal, então é o seguinte, o que eu fiz aqui, eu já criei aqui um novo arquivo chamado exemplo 5 site, já fiz isso aqui offline para a gente ganhar tempo limpei aqui, deixei só o corpo aqui vazio, para que? para que a gente possa estar testando aqui algumas coisas a mais para vocês vejo que a gente já trabalhou com esse exemplo aqui, isso já foi bem legal agora a gente vai fazer o seguinte, vamos abrir esse 5 aqui, site vejo que ele está completamente vazio, ok? e por que eu estou fazendo isso aqui? para que vocês possam entender um pouquinho melhor aqui o uso aqui desse container com essas linhas aqui, entender um pouquinho melhor o funcionamento aqui o uso dessas colunas em um site de verdade, para que você possa entender melhor então vamos supor que um site de verdade você iria ter aqui vamos pegar aqui por exemplo, o que você iria ter em um site de verdade por exemplo, vou pegar aqui uma cor aqui, sei lá botei aqui um site aqui, vou até botar na, não vou botar a borda aqui aí você poderia estar escrevendo alguma coisa aqui, certo? por exemplo, você poderia botar um título aqui, né? vídeo aulas, professor Neri, né? enfim, aí você poderia colocar, escrever alguma coisa aqui embaixo, menor, por exemplo vou pegar aqui então, aqui, aí aqui você poderia escrever algumas outras coisas vou botar aqui assim aqui a gente poderia estar tirando esse cara aqui botando aqui 20, por exemplo então, aqui eu poderia botar algumas informações, né? palestrante, internacional, maior autor de vídeo-aulas do mundo enfim, poderia botar algumas coisas aqui, né? e aqui embaixo você poderia estar colocando alguns textos por exemplo, vou pegar aqui um poderia separar em duas colunas ou três colunas e colocar algumas informações aqui nem sei o que eu poderia botar deixa eu pegar aqui o professor Neri aqui do meu site aqui poderia botar algumas informações aqui, certo? tá aqui então, professor Neri poderíamos, claro, diminuir isso aqui deixa eu pegar esse cara aqui vamos diminuir, botar aqui do tamanho, sei lá, 14 aqui certo? enfim, acho que poderia ser menor ainda aqui mas enfim, vamos supor que você fez aqui aqui você iria ter um outro texto com um título, né? botar aqui, Ctrl V aqui aí você poderia ter uma outra coluna, certo? tá aqui também, aqui com um título aqui, né? poderíamos supor que ter três colunas aqui um título aqui para cada um desses conteúdos enfim, para ter uma cara um pouquinho mais de site e aí? aí, o que eu mostrei para vocês vocês já podem estar implementando tá certo, pessoal? e é isso que eu quero estar mostrando para vocês agora como que a gente faz isso veja que aqui eu tenho três colunas tenho um cabeçalho e tudo isso você pode estar implementando então, é isso que eu quero estar mostrando para vocês exatamente agora então, olhem só vamos ver aqui vamos analisar aqui nós temos o que? nós temos um um cabeçalho lá em cima tá certo? então, esse cabeçalho aqui a gente vai botar em uma div tá? então, vamos abrir aqui uma div ok? já vamos fechar ela aqui e aqui, então a gente pode estar colocando exatamente aqui dentro o meu cabeçalho tá? então, o que a gente poderia botar aqui? se você for olhar aqui nós temos aqui por exemplo aqui um título, né? esse título aqui pode ser aqui um H1 então, aqui um H1 que você já sabe que é o mais destacado então, aqui a gente vai botar aqui vamos botar aqui, então vídeo-aulas e palestras professor Nerineitsky pronto eu fiz aqui eu já fiz aqui um título aqui certo? se a gente for vir aqui para o nosso o nosso página aqui então, ó já tem aqui vídeo-aulas e palestras professor Nerineitsky tá ok? claro que ainda não tá 100% mas vamos lá vamos agora voltar para o cara aqui vamos ver aqui então, depois nós teríamos aqui um segundo isso aqui pode ser um parágrafo ou pode ser um ou pode ser um H3 um H4 enfim aí você pode estar colocando como você quiser mas vamos lá vamos vir aqui vamos botar aqui vamos botar um parágrafo aqui já vamos finalizar esse parágrafo aqui e aqui dentro então a gente pode estar colocando algumas algumas informações a mais aqui por exemplo tá aqui então vídeo-aulas tá aqui então 6.940 e poucas vídeo-aulas já nem sei quantos que tá aqui deixa eu ver aqui quantos vídeo-aulas já fiz aqui para vocês cheguei a aula 6.947 então 6.947 vídeo-aulas então tá aqui 6.948 agora vídeo-aulas e 197 agora tá 197 ou 198 palestras palestras em 8 países ou seja tô botando aqui algumas informações a mais aqui certo tá aqui 60 cursos né e 198 8 palestras em 8 países bom aqui botei um subtítulozinho e a gente já pode estar testando ele aqui como é que ele vai ficar ok estamos aqui ó beleza claro se formos comparar com o que eu botei aqui não tem nada a ver né então pessoal isso aqui agora começa a entrar os recursos né aqui do do bootstrap então claro a gente poderia fazer via css pessoal centralizar esse texto colocar esse fundo conforme tá aqui inclusive isso já mostrei nos cursos de html mas a gente pode usar os recursos dele devemos usar até porque a gente tá trabalhando com ele aqui pra que ele possa facilitar a nossa vida então aqui no div aqui se você usar tem uma classe aqui específica pra isso então olha só vamos botar aqui tem uma classe chamada então aqui jumbotron 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 aqui com ele aqui ó vamos botar aqui jumbotron ctrl s vamos lá pro test ó botei o jumbotron só o fato de ter botado o jumbotron veja olha só como que ficou aqui veja que isso aqui já ficou de forma automática tá ok beleza aí eu quero ainda centralizar esse cara então simplesmente a gente vai dizer ó aqui o texto eu quero ele centralizado center pá perdão onde é que eu fui aqui texto text eu quero centralizado aí simplesmente você vai vir aqui e ele já vai centralizar então veja só pessoal como realmente isso facilita a nossa vida né sem sem ficar programando muitos css ele já tem as classes aqui que ele já fez isso e fica muito mais fácil de você implementar a programação agora o que a gente vai fazer vamos ver aqui o que nós temos nós temos três colunas certo nós temos três colunas e essas três colunas o que a gente vai fazer vamos botar isso aqui em um container né você sabe que você tem que botar ele em um container então vamos botar aqui as três colunas em um container então o que a gente vai fazer pessoal a gente vai criar um container que é uma div né criamos aqui mais um container aqui certo e olha só tem esse container vamos colocar aqui um class container então vocês já sabem né um container container pode ser fluido tá ou não aí vai depender da tua necessidade do que você quer estar implementando e agora é o seguinte veja que aqui nós temos três colunas certo ah então nós temos três colunas nós temos que botar isso aqui em uma linha então vamos lá abrimos mais uma div aqui certo já fechamos essa div aqui e nós vamos botar isso aqui tudo em uma linha vamos organizar isso aqui aqui a gente vai usar aqui um class e aí a coisa vai começar a fazer mais sentido para vocês nós acabamos de criar aqui uma linha certo acabamos aqui de criar uma linha aí aqui dentro dessa linha nós vamos dividir tudo isso aqui pessoal tudo isso aqui é uma linha certo então essa linha eu estou dizendo que vai ter três colunas então beleza então vamos ter três colunas aqui dentro então o que nós vamos fazer vamos criar aqui as três colunas cada coluna vai ficar aqui dentro de uma div certo botamos aqui aqui ó então cada coluna vai ficar dentro de uma div então o que a gente vai fazer vai pegar essa div vai dividir ela aqui aí como que nós vamos fazer aí entra aquilo que nós vimos trabalhando tá ok então vamos pegar essa coluna tá e montar aqui MD vai ocupar quanto quanto do espaço tu sabe que a linha inteira ela ocupa doze espaços eu tenho três eu vou todo o meu espaço aqui toda a minha linha tenho três conteúdos três colunas então doze dividido por três dá quatro então tudo isso aqui vai para quatro espaços isso aqui quatro espaços e isso aqui mais quatro espaços então ficou beleza então MD quatro certo e aí simplesmente dentro de cada uma delas eu vou estar colocando o que eu quiser aqui dentro então por exemplo vamos vir aqui vamos colocar aqui na primeira coluna daí posso botar um H1 H1 não ou H2 ou H3 H2 eu acho que vai ficar meio grande vamos botar aqui um H3 e aí aqui dentro você vai botar o conteúdo o título do H3 por exemplo conheça o professor Neri né isso aqui poderia ser um título para ele se a gente for aqui já vamos ou vamos tu ir fazendo e tu ir testando tá vendo aqui veja que já apareceu aqui o conheça o professor Neri aqui beleza agora deixa eu só ver não mas ele ficou muito para cá ele não poderia estar dentro de um fluido a o t alô conete que que é isso tá vamos lá vamos fazer aqui olha só vejo que ficou espaçozinho ficou bem legalzinho e aqui dentro agora eu poderia fazer o que eu poderia vir aqui colocar página paginar isso aqui por exemplo aqui e aí para cada linha poderia estar colocando alguma coisa relacionada então a a a aqui deixa eu pegar aqui por exemplo Neri eu poderia estar colocando alguma coisa separando isso aqui pessoal separar isso aqui ctrl c aqui poderia estar separando isso aqui estar colocando aqui cada um aqui barra p no final enfim né eu vou fazer o seguinte vejo claro que se você se você fizer isso aqui certo olha só o que vai acontecer aqui vamos para lá certo olha só vejo que ele ficou aqui mais ou menos né tá tá mais ou menos correto aqui você também poderia delimitar antes não quero que que venha só até o N aqui por exemplo só você finalizar o barra p aqui também poderia fazer isso agora vejam bem aqui se você pegar esse cara aqui vamos botar aqui mais os outros mais os outros três mais os outros dois né ctrl c ctrl v e ctrl v certo agora a gente vai atualizar aqui opa vejo que começa a ter uma cara de um site se for olhar isso aqui olha só vejo que é mais ou menos isso daqui né certo daí só você mudar o título aqui e você poderia estar trabalhando aqui com um site enfim ok muito fácil vejo que a gente não tem trabalho nenhum sem contar aqui você já aqui prontinho para ser aqui ó não come ele vai diminuindo botou em uma coluna certo aí o cara está usando lá aqui está usando no celular né está tudo beleza não não vai não vai deixar aqui de 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 conseguir estar visualizando né então vou dar um f12 aqui também vamos visualizar ele aqui ó aqui ó olha só então visualizando aqui um iphone deixa eu botar 150 aqui ó visualizando aqui um iphone aqui ó mais ou menos vejo que ficou tudo em uma em uma cada um ocupando uma coluna ou seja em vez de ter três colunas eu tenho aqui só uma coluna então pessoal esse outro aqui também galaxy então pessoal isso garante então que o teu aplicativo o teu site vai rodar perfeitamente aqui nos dispositivos menores no ipad também ficou em uma coluna tá certo pessoal fica totalmente aqui responsivo fica realmente show de bola tá certo é isso aí com isso vocês conseguiram entender um pouquinho mais um pouquinho melhor aqui do uso dele um abraço até mais e tchau